Olá, nós somos as Chefs AAA e vamos apresentar-vos uma receita onde vamos fazer aproveitamento de sobras de frango assado. Chama-se Linha de Almondes. Em primeiro lugar, comece a cozinhar-se. Deixe-se um dente de alho, um pouco de sal, uma folha de lodo e um fio de dente. Enquanto a massa coze, vamos preparar as albúlulas. Começamos a fricar a carne. Adicionamos um pouco de pimenta, um pouquinho de noz-moscada, três ovos inteiros previamente batidos e a massa se come muito bem. Manda-se as mãos no vinagre e com a carne preparada anteriormente, vamos formar pequenas bolinhas. Em seguida, estas se envolvem-se muito bem em frio. Vou fazer um refogado de larinha com o suolo. Agora, junta-se poupa de tomate. Ketchup. Mostarda. Pimenta-se tudo. Agora, com o refogado já está pronto, juntar-me as albúlulas. Tem que abrir o fundo do tacho. Deixa-se estar as albúlulas por mais ou menos 15 minutos. Para depois colocar-me no empratamento. Para o empratamento, enrolámos a massa para fazer o ninho. Fizemos-a com cenoura crua ou com bico. E com os ovos cozidos, fizemos os olhos. E pronto, esta é a nossa sugestão. Esperamos que seja de vosso agrado. Tchau. Tchau. Me when I'm gone